Mais uma vez, manifestações contra o presidente Michel Temer terminaram em confronto entre polícia e manifestantes. Duas pessoas foram presas. Um homem foi detido acusado de depredar um carro da polícia e era foragido da justiça. Novos protestos estão marcados para domingo. Amanhã foi de trabalho depois da depredação de ontem à noite no centro de São Paulo. Na avenida 9 de julho, a marca da barricada feita com lixo incendiado pelos vândalos. Esse foi um dos pontos onde houve confronto entre a polícia e manifestantes. Segundo os moradores daqui, quando a polícia dispersou os manifestantes, um outro grupo começou a jogar pedras ali de cima do viaduto. E quem viu a confusão disse que foram mais de duas horas de tumulto. O Dalton trabalha na região e acabou sendo atingido. Foi o tempo de eu entrar no carro, abrir a garagem e entrar na garagem. Quando eu olhei pela garagem, eu vi um policial apontando a arma e aí o tiro veio direto aqui para o prédio. Caíram três bombas de gás na garagem do prédio, duas bateram no meu carro e uma bateu de raspão no meu braço. Ontem, duas pessoas foram presas e liberadas depois que a ocorrência por desacato e arremesso de projétil foi registrada. Esse foi o quarto protesto feito por manifestantes contrários ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em todos, houve fechamento de ruas e avenidas e confronto com a polícia militar. Na última quarta-feira, foram pelo menos quatro em pontos diferentes do centro de São Paulo. Cinco pessoas ficaram feridas. Entre elas, um policial e a estudante da Universidade Federal do ABC, Débora Fabry, de 19 anos, atingida no olho esquerdo. Ela faz parte do movimento Levante Popular da Juventude. Ontem, a estudante afirmou nas redes sociais que perdeu parcialmente a visão. O Hospital de Olhos Paulista, onde a jovem foi atendida, disse que o ferimento é muito grave e que é preciso aguardar o processo de recuperação para uma nova avaliação. Cleberton do Santo Santana era foragido da justiça e foi preso ontem. Ele é suspeito de participar da depredação de uma viatura da polícia e foi identificado a partir dessas imagens da Globo News. Ainda na quarta-feira, vândalos atacaram o prédio do jornal Folha de São Paulo e tentaram invadir o local. Hoje, um editorial da Folha destaca que a distinção essencial entre o legítimo e o intolerável em protestos de rua vem se perdendo no Brasil. O texto diz ainda que o roteiro dos chamados black blocs nos atos é conhecido. Soldados da ruaça se infiltram em protestos de esquerda, cujas lideranças têm medo de repudiá-los. Além de danificar propriedade pública e privada, agridem a polícia com o objetivo de provocar retaliação. Ainda segundo o texto, a polícia revela-se pouco preparada para manter a ordem e garantir que apenas os manifestantes violentos sejam coibidos. Não faltaram episódios em que policiais cruzaram os braços em face da baderna ou exorbitaram na repressão atingindo inocentes. Segundo a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, pelo menos seis jornalistas foram agredidos em manifestações contra o presidente Michel Temer nesta semana. Além de sofrerem agressões, dois fotojornalistas também foram detidos ilegalmente durante cobertura de um ato no centro de São Paulo. Na maioria dos casos, a polícia foi autora das agressões. A Abrage repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas no exercício da profissão e diz que é alarmante que um braço do Estado, a Polícia Militar de São Paulo, insista em reprimir com violência a atuação da imprensa. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que não iria permitir protestos no próximo domingo, na Avenida Paulista, por causa da passagem da tocha paraolímpica na região. Hoje, em nota, as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular informaram que as manifestações marcadas para o próximo domingo estão mantidas e que não cabe à Secretaria de Segurança ou à Polícia permitir os atos. Os movimentos informaram que não querem prejudicar o evento e que, por isso, o protesto foi marcado para as três da tarde, logo após a passagem da tocha. O texto diz ainda que os grupos não querem conflitos e que esperam da PM o equilíbrio necessário para lidar com o evento, garantindo a liberdade de manifestação. A Secretaria disse que lamenta a postura intransigente dos organizadores dos movimentos e que a organização do evento não é tão simples quanto acreditam essas lideranças. No fim da tarde, a Secretaria da Segurança divulgou uma nova nota em que afirma que, depois de entendimentos com a Prefeitura e com os organizadores da manifestação, vai ser permitido o ato contrário ao impeachment no domingo, a partir das quatro e meia da tarde. Nesse horário, quatro e meia da tarde, segundo a nota, o evento da passagem da tocha paraolímpica já terá acabado.